Depois, o restante apareceu. Embora a ilha já tenha sido palco de diversos fenômenos estranhos, nunca vimos nada desse tipo antes. A CIDADE NO BRASIL Certo, escutem. Não temos muito tempo. A guerra está prestes a eclodir. Com um inimigo que nós não conhecemos. Nossas chances são ínfimas. E há invasores entre nós. Mas nós temos algo que eles não têm. Um motivo para lutar. Não importa se você é daqui. Ou se veio de uma outra estrela. Esta ilha é nossa. E se eles querem guerra, é o que eles terão.